Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo para o Natal e meio que um vlogzinho porque eu também quero mostrar a sobremesa que eu fiz e talvez alguns trechos, não sei, talvez eu me arrume também amanhã e aí eu arrumo com vocês, só que amanhã é mais básico, né? Eu vou fazer... Hoje é a véspera de Natal, eu vou passar a véspera na minha sogra então a gente já vai mais arrumadinho, né? E é isso, vou arrumar com vocês, vou fazer... Vou me arrumar com vocês e é isso, fiz minhas unhas, eu não sei se eu gostei ou não porque elas estão curtinhas, mas eu pintei de vermelho e passei um tipo um prata dourado assim nas pontas Não sei se gosto e como eu falei, no caso vocês não vão ter visto ainda porque é um vídeo que vai depois mas eu estou na penteadeira e não tem ainda as luzinhas e tá fazendo eco, percebi agora Enfim, as condições tem pra gravar, então é isso Vou começar passando um tônico na minha pele pra tirar o requisito que tenha de sujeira e tudo mais porque já é de noite, né? Passei o dia inteiro com a pele Sim, então passar Já tomei banho, já tinha lavado o cabelo Usei a minha linha completa Dessa aqui, ó Meu liso ondulado da Salon Line, então usei shampoo, condicionador, a máscara e ele E vocês podem ver que ele ficou meio que liso, né? Mas eu vou tentar ver se eu consigo modelar ele ainda Mas eu vou começar primeiro passando o tônico da Clear Skin Vocês sabem que eu adoro, na verdade que é da Avon, da linha Clear Skin, né? Vocês sabem que eu adoro Ó, e eu tomei banho, hein? Imagina se não tivesse tomada, é que a gente tomou banho e se foi pra rua Então isso aqui é tudo poluição Bom, vou passar minha vitamina C em gotas Essa minha aqui é da Max Love, tá? Ai, não falei, coloquei o negocinho de rena no cabelo Porque em Natal passado eu também me arrumei com ele na cabeça, se eu não me engano E eu decidi pôr também Que era pra ter mais vídeo com ele na cabeça E não sei se teremos, né? Talvez mais um, o último do ano, não sei Bom, vou passar esse hidratante de... Que é nome facial de pepino, que vocês sabem que eu amo E esse aqui da Layacol Nas olheiras e aqui assim na parte do nariz Pra não craquelar a base Porque eu quero usar uma base mais, tipo, pesada hoje Adoro, vocês sabem que eu adoro me arrumar E Natal não seria diferente Como eu quero passar uma base mais pesada Eu molhei duas esponjinhas, tá? Uma pra passar os corretivos, coisa molhada E a outra pra passar a base E como eu não tô achando meu pratinho de passar base Eu vou misturar aqui em cima desse negocinho Então eu vou começar passando a base Normalmente eu faria a sobrancelha primeiro Mas eu quero passar a base pra selar bem Vou fazer uma misturinha dessa aqui Da Ruby Rose Natural Look Beige 2 Com essa aqui da Focalure, tá? Que a minha é a 1 Eu quero uma cobertura pesada Mas eu não quero que marque, tipo, muito Que eu tô de base, sabe? Então eu vou espalhar com o pincel E depois eu venho assentando a pele na esponjinha Não espalhar, espalhar, né? Tô aplicando primeiro E aí eu vou vir com a esponjinha Não vou aplicar com o pincel direto hoje Na verdade eu acho que não vou passar nem o pincel na base aqui Só esse aqui e pronto Aí eu vou vir com essa esponjinha aqui Que foi a que eu postei base E o vídeo vocês só vão ver ano que vem Tava pensando, eu nunca passei o Natal Numa família evangélica, né? Porque a família do Gabriel é evangélica Normalmente a minha família é católica E cardecista, né? Então eu nunca passei Não sei se é diferente, como que é Mas diz meu namorado Que o pessoal se maqueia também Se arruma Porque é Natal Então Não vou exagerar Mas também Não quero passar simplezinha Sabe? Pra vocês tá um pouco mais escuro Mais ao menos tempo branco Mas aqui tá Bem da cor da minha pele Assim Pronto Vou fazer a minha sobrancelha Porque eu não consigo ver a maquiagem boa Sem a sobrancelha feita Então vou fazer como eu sempre faço Não vou gravar essa parte Porque vocês já sabem Tem vídeo mostrando E no outro arrume-se comigo Que vocês vão ver O próximo que vai sair Mas eu mostro fazendo Então agora eu não vou mostrar Sobrancelhas feitas Já delimitei com a própria base Só embaixo E aproveitei pra tirar uns pelinhos Que a base marcou aqui Já tirei eles Agora eu tô achando Que minha olheira não tá tão profunda Então eu vou passar esse corretivo Da Bruna Tavares Que é o L20 Que ele ilumina bastante O rosto Então eu vou passar Somente aqui Nas olheiras E só pra cobrir um pouco Eu vou passar esse outro Que na verdade é a base Da Mari Maria A minha cor É a Beige Claro 1 Passar aqui Um pouquinho Em cima dessa espinha Que não cobriu E aqui Bem de leve Que tem espinhas Que pra vocês Não tava mostrando Mas aqui eu tô vendo Então eu tirei E eu vim com essa outra esponjinha Pra não pesar muito o rosto Com muito produto Sabe? Aí eu gosto de subir aqui O corretivo Na pálpebra Vou selar a minha pálpebra E a parte aqui Debaixo da olheira Com pó translúcido E dessa vez Em vez de eu passar com a esponjinha Vou passar com um pincel Pincelzinho bem pequenininho Passar aqui também No cantinho do nariz E aí só pra garantir Eu vou voltar com o pincelzinho aqui Com a esponjinha E fazer assim, ó A ideia é de passar O pincel É ver se ele sela mais Entra mais na parte das linhazinhas Porque mesmo fazendo o baking Às vezes as linhas marcam Então vamos ver se dessa vez Não vai marcar Aí agora eu vou pro olho No olho eu quero fazer um esfumado Mais um marrom Mais alaranjado Quero passar no olho inteiro Não quero, tipo Fazer muita coisa Quero, tipo, esfumar tudo Com a mesma cor E depois passar um brilhozinho Então eu vou misturar esse marrom Que ele já é Meio Puxado Pro terra E vou misturar com laranja aqui Vamos ver se isso vai dar certo Tenho um pincel de esfumar Mais cheinho Eu vou pegar um pincel limpo E vou esfumar as bordinhas aqui, ó Pra ir sumindo Aí vou vir com esse pincel Chanfradinho aqui Eu ia voltar Não, é Vou passar primeiro Essa misturinha que a gente fez Aqui Pra ficar na raiz, né Ficar marcadinho Vou vir com esse negocinho da RinoD de brilhozinho E passar bem aqui assim, ó Aqui em cima Ele é um brilho meio dourado Já passar ele e ir esfumando, ó Pra vocês não faz muita diferença Pro olho é isso Quero pôr cílios postiço Talvez Não pensei no delineado Mas acho que não Só os cílios Eu não quero pesar Fazer muita coisa Agora eu vou continuar o rosto Vou fazer contorno Com esse da Ruby Rose E já vou passar o blush Vou passar esse blush aqui da Avon Que é bem antigo Vou selar a pele com pó Da Ruby Rose também Vou voltar com aquele pincelzinho E vou selar de novo A minha olheira com esse pó Que eu não quero que de jeito nenhum craquele Já venho selando aqui no canto também O blush achei que tá bem fraquinho Vou passar esse outro aqui também Que é bem antigo Acho que era da Natura Vou vir com essa paleta da Louis Ansi De iluminadores E vou usar esse dourado aqui Que é o mais dourado que tem na paleta Vou passar aqui Passar com o dedo Embaixo da sobrancelha aqui E no cantinho da lágrima Só que no cantinho da lágrima Eu vou misturar o dourado com o branco Aí antes de passar rima Essas coisas Vou passar uma bruma Passar essa de melancia Pra tirar um pouco do aspecto Do rosto de seco, né Vou passar de longe E sem fazer careta Pra não ficar marcado Perdi o pincel de iluminador Que eu tava usando Peguei esse outro Que é mais cheio E vou reforçar O dourado da maçã aqui Que tava bem fraquinho Então aproveita Enquanto a pele tá molhada Pra passar Ó Vai dar outra diferença E um pouquinho na pontinha do nariz Aqui Que eu não tinha passado Aí eu venho com O fixador de maquiagem Vou usar esse aqui Da Kles Tá Agora eu vou passar o gelzinho Na minha sobrancelha E um rímel E vou aparecer aqui De cílios colados Já pra vocês Apareci de cílios colados Já Contornei a boca Com esse pincel aqui Vinho Da Safira Tem número? É o número 6 E passei esse batom 24 horas Azulzinho Aqui só pra dar uma cor Mas eu vou passar batom também É que como o batom sai A ideia é que esse negócio Fique na minha boca Mas antes de eu passar o batom Eu acho que eu vou pôr a roupa Então eu vou aparecer aqui Já trocada pra vocês Então eu vou trocar os acessórios Por a roupa E aí eu decido qual a cor do batom E aí eu volto aqui pra vocês Então até daqui a pouco Antes de pôr a roupa Lembrei que eu queria fazer Alguma coisa do cabelo Então eu penteei E tô com receio de molhar ele Pra tentar modelar Porque ele tá tão bonito Tão brilhoso Não sei Acho que eu vou deixar as ondas Que ele tá fazendo Então eu vou passar o meu finalizador Da Finish Da Shine Blue Essa linha Finish Hair Vocês sabem que eu amo Bater ele na tampa Pra eu não pôr no dedo lá dentro Esquentar ele na mão E passar aqui, ó Pra diminuir os frizz E passar pelo cabelo Dá um fazer assim, ó Pra você dar uma ajudinha na modelada Porque ele tá meio onduladinho Não sei se vocês conseguem ver Mas é tipo bem suave, sabe? Não sei, pensei agora Se eu fizer isso aqui Mesmo olhar o cabelo todo Só fazer assim Ajudou? Ajudou? Aquela puxa modelada Mas ajudou Vou fazer do outro lado Sim E agora sim Vou pôr a roupa e já vou Bom, estou pronta Ó Se vocês quiserem saber A cor do meu batom Então eu passei esses dois aqui Então é o Max Love É da marca Max Love Número 28 E esse aqui da Zanf Esse batom de vinil Que é o Ama Tá? Aí de acessórios aqui Eu tô com esse brinquinho Pequeno preto A essa coisinha de coração aqui Uma argola, né? De coração Essa choker aqui De bolinhas Esse colar mais compridinho De coração Na mão tô só com a aliança E com a pulseira aqui, ó De bolinhas Esse é meu vestido, ó Ele é assim Deixa eu vir mais pra trás Ele é assim Tem uma fenda aqui Tô com esse sapato da Melissa Né? Eu pintei a unha E não vai dar pra ver a unha Pôs bem, né? E provavelmente a Melissa Vai estragar a minha unha Felicidade Que eu queria pôr um salto azul Que ia mostrar a unha E tudo mais Só que ele tava mais baixo Que esse E mesmo esse, ó Eu já piso No vestido Vou até ver Se eu consigo pôr um outro Pera aí Não fui pôr o salto ali Mas ele é um pouco mais baixo Que esse Então não vai adiantar Vai ter que ser esse aqui mesmo Então eu vou ter que andar, né? Puxa o andinho Porque não dá mais tempo, né? Já são nove e meia da noite Não dá tempo de, tipo Pedir pra alguém fazer um ponto Alguma coisa Porque daria pra subir aqui Um pouquinho, ó Mas provavelmente Pra ajudar a estar atrás Mas não vai estar dando Talvez eu tente amarrar Ah, eu não mostrei atrás, né? Ele tem duas amarrações, ó Aí já peguei aqui a bolsa Tô levando Uma blusa de frio A minha carteira A carteira dele Um presentinho que a gente pegou Pro gatinho Dele E algumas outras coisinhas Aqui dentro também tá Os presentinhos Da mãe dele E da avó dele Então pra isso Pra hoje Vou pegar a sobremesa E aí já mostro pra vocês Bom Fiz uma amarração aqui Meu namorado me ajudou Juntei essa parte com a outra Aí atrás ficou mais juntinho Vamos ver se isso aqui Vai dar certo Ficou até mais bonito A amarração assim, né? Sim E aí meu namorado está Com essa camiseta Camisa? Camisa? Camisa Camisa Calça preta E o tênizinho Dois gatos, né? E aí agora Eu vou pegar lá a sobremesa Pra mostrar pra vocês A sobremesa é essa aqui É o sorvete de paçoca Com Nutella Que eu fiz no outro vídeo Tem um vídeo Só mostrando como eu fiz As únicas coisas que eu mudei É que eu usei Leite condensado De garrafinha Ele tem um nome diferente Pasteurizado, né? Pasteurizado E coloquei em vez No lugar da Nutella A gente derreteu o chocolate Fez tipo que um brigadeiro E coloquei aqui Pra ver se não ficava tão melado Não que a Nutella Tivesse feito diferença, né? Agora a gente vai só moer A paçoca aqui em cima É, pode ir quebrando e colocando Ficou assim Não foi nenhuma inteira Que a gente colocou Foi meia Esse pote é de um litro e meio Então a gente vai levar ele E os refrigerantes E é isso Aí amanhã eu volto pra falar com vocês Não aguentei ficar de batom Já tirei Nem saí de casa ainda Estamos em casa Tirei e passei o... O chama? Nunca tinha passado 24 horas lá O mesmo Só deixei o batom pra ficar... Pra tirar foto Tirei foto E aí eu tirei Porque eu não aguentei E é isso Que a gente já tá saindo Os gatos Não é bicho não O Floch tá aí em cima da mesa O Floch tá aí em cima da mesa Desgraça de gato Floch Você tá pegando aí O que você derrubou? Bom, dia seguinte já é Natal, né? De verdade Dia 25 Não gravei a maquiagem Que eu passei Porque foi minha maquiagem básica Do dia a dia E aí a única diferença Que eu fiz nela Foi o blush Que eu passei um blush em pó E não o blush Líquido Que eu sempre uso, né? E o rímel Mas eu já mostro pra vocês Quais foram que eu usei Acho que eu vou passar um iluminadorzinho ainda Que minha pele tá iluminada Mas não passei iluminador Aí passei agora Um pouco do meu liso Fiz a mesma coisa que ontem, né? Lavei o cabelo Com a linha completa E aí agora eu tô passando isso Não sei fazer meu cabelo ficar bom no after Então por isso que eu tô lavando ele Dois dias seguidos Aí ele fica bem molhado Aí eu fiz um... Eu testei, né? Usar uma camiseta do meu namorado Pra ajudar a secar o cabelo E eu gostei Então eu vou fazer isso Vou enrolar meu cabelo Na camiseta Ó Pega uma camiseta preta Pra não manchar, né? E aí eu deixo aqui Até a hora de sair E agora eu só vou finalizar o resto E aí eu mostro pra vocês O que que eu passei aqui no rímel Inclusive que tá borradinho aqui Mas aí eu mostro pra vocês Pera aí De diferente Eu usei esse creme hoje Que já tem protetor solar Que é da Avon Da linha Claradia Tá? Eu fiz todo o skincare No lugar dos outros hidratantes Passei esse Usei esse blush Que eu já falei várias vezes Fui eu que montei Com o restinho de blush Que ficava em paleta Eu juntei tudo aqui O rímel Eu usei esse aqui da Tango A prova d'água Eu só usei a parte 1 A parte 2 eu não usei Então eu só usei esse pincel aqui Tá? E agora o iluminador Eu vou usar esse aqui Que ele já apagou aqui pra mim Então eu não consigo ver Qual que é o nome da marca, né? Mas ele é meio rosadinho Aí eu vou passar só um pouquinho Com esse pincel mesmo Que eu usei ontem E aqui, ó E na parte do Arco do cupido E o que sobra no pincel Eu passo na ponta do nariz Não vou passar na sobrancelha Nada disso Porque é de dia É algo mais natural, né? Aí na boca Diferente de ontem Eu vou passar o verde Que ontem eu passei azul, né? O azul é mais puxado pro vinho, né? E esse é mais puxado pro rosa Aqui o negócio do cabelo Pouquíssimo tempo Ele já deu uma boa secada Mas ainda tá molhado Então ele não formou nada Nenhum cachinho, nada Então não dá pra saber Como que vai ficar Mas provavelmente igual ontem Pouco cacho Aí estou com esse vestido aqui E as costas dele é assim, ó No pé Coloquei esse sapatênis branco Usei esse perfume aqui É gel doce Doce De acessórios Estou só com a pulseira de ontem O brinquinho preto E vou pôr a argolinha Que eu esqueci E só a aliança, né? E o meu colar Então estou com tudo em dourado, né? Aqui o mesmo sendo pretinho A volta dele é dourada E estou levando Essa blusinha Que na verdade é 3 quartos É só Se der frio Tipo cobrir Essa parte aqui do vestido Bolsa estou levando a mesma Sobremesa também A mesma de ontem E estava esquecendo Vou pegar os presentes Da minha mãe e da minha avó também Pronto, presentinhos pego Agora é só ir lá pra minha avó Bom, como vocês podem ver Já estou em casa Estou de pijama A gente chegou E foi dormir um pouco Porque a gente chegou Muito cansado Muito cansado mesmo Essa semana foi bem cansativa Tipo a casa está uma zona A gente está dormindo na sala Porque a gente colocou O colchão de casal aqui Enquanto o colchão de casal Não tem lá Tipo a cama, né? De casal não está no quarto A gente pensou Tipo a gente está deitada No tapete Vendo televisão Vendo filmes E essas coisas Eu falei Por que a gente não põe o colchão aqui? E a gente colocou E começou a dormir pra cá Então está aqui a cama Vou até dar uma Tipo Uou Assim pra vocês verem Tipo não tem condições De dormir na cama Só Entendeu? Então não tem condições De dormir ali Então é isso Eu só passei aqui Na verdade Pra finalizar O vlog Barra Arrume-se comigo Mostrei duas versões O dia da ceia E a véspera Então eu espero Que vocês tenham gostado Que tenham um Feliz Natal Esse vídeo Vai agora Esse ano ainda Estava pensando Eu falei Eu vou editar ele amanhã Pra ir terça-feira Então vocês vão ver Esse vídeo rapidinho Então um Feliz Natal Atrasado aí pra vocês Porque eu esqueci De gravar algum vídeo Falando isso antes É Um vídeo antes não Um vídeo que deveria Um vídeo de quinta Deveria ter falado isso Mas esqueci Então um Feliz Natal Boas energias Boas vibrações Pra família De todos que estiverem assistindo E é isso Espero que vocês tenham gostado Que continuem acompanhando a gente Por aqui Porque esse ainda Não é o último vídeo Do ano Teremos mais um vídeo Pra finalizar o ano bem Então eu espero Que vocês tenham gostado Que continuem acompanhando a gente Aqui também ano que vem E é isso Um beijo E tchau, tchau